Eu não quero nada com você, não quero nada com você não, entendeu? Nada! Quando eu falei, eu falei sobre o funk. Você não é funkeira, você é doutora. Se você fosse funkeira, tava aí ó, MC Deolano e o DJ Deolano. Como você não é, você é advogado, eu falei do funk, entendeu? E pra você ficar ciente que eu não preciso ficar explicando a minha vida pra você, eu te conheço como viúva do meu parceiro, vou te respeitar, vou te respeitar. A parada é o seguinte, seu amiguinho, o Luiz Bate, expôs a minha casa, né, no começo do ano, e eu fui assaltado, é isso mesmo. Três aventureiros pularam na minha casa, graças a Deus não conseguiu ferir minha família, aí colocou revólver na minha cara, colocou revólver na cara da minha irmã. E procurando saber a fundo por que que eles foram lá, por culpa do programa do seu amiguinho, Luiz Bate, que explanou a minha casa, explanou onde eu morava, porque eu fazia questão de não ter me mudado pra condomínio, né, queria morar na rua ainda, queria morar perto da minha quebrada ali, explanou. O que aconteceu? Bom, vamos lá, não preciso me dar pra você, não quero nada que você não, entendeu? Nada! Quando eu falei, eu falei nenhuma, mas vou te explicar, em respeito, que você era a pessoa que o meu parceiro escolheu, e você tá falando groselha aí, então, não vou te dar nem trela. Em cima disso, fui assaltado, tive um monte de problema, tive que mudar meu interesse. Então, fiquei bolado mesmo de ver meus parceiros tirando fotinha, dando risada com esse comédia, entendeu? E tem uma razão, porque meus parceiros sabiam, meus truta que estavam lá sabiam, e tirou foto mesmo assim. Agora, com você, eu não quero nada, vida. Se você quiser vencer, brilhar, eu vou estar aqui, ó, nem ligando. Então, vai que vai, caralho, vai na fé, filha. Tamo junto, cara. Faz favor, tem uma, mas vou te explicar.